Rostos quadrados, lábios volumosos, narizes finos. Nos últimos tempos, um padrão estético tomou conta de artistas e anônimos. Para alguns, beleza. Para outros, exagero. Na minha opinião é que quanto mais natural, mais bonito. Eu sempre não fui a favor de exageros. Então, um pouquinho de boca, uma harmonização, vai bem, né? Mas eu acho que sempre na medida certa. Eu acho que a pessoa tem que fazer o que vai deixar ela se sentir melhor. Se ela gosta do bocão, não tem por que ela ter uma boca pequena, né? Ela tem que agradar a si mesma. O influenciador digital Eliezer foi um dos inúmeros artistas que apostaram na harmonização facial e se arrependeu. Em entrevista para alguns jornais, Eliezer confessou que o exagero estético foi consequência de uma distorção de imagem provocada pela pressão da sociedade. Quem também voltou atrás e optou pela chamada desarmonização facial foi a ex-bailarina do grupo de Axé, Elchan Sheila Carvalho. No ano passado, a influenciadora digital GK surpreendeu os fãs ao decidir retirar o preenchimento labial e aparecer com os lábios naturais. Camila tem 26 anos. É consultora de imagem e influenciadora digital. Ela sempre foi adepta da beleza natural e, por isso, buscou por procedimentos menos radicais e eficientes. Eu gosto de manter a minha beleza, porém, nada de forma exagerada. São cuidados diários, produtos bons, isso também faz toda a diferença. E os cuidados, tipo, não expor muito ao sol, tecnologias, enfim, procedimentos básicos, mas que veio super para casar com o meu estilo de vida, então fez toda a diferença. A jovem decidiu começar os cuidados com a pele bem cedo, justamente para evitar, no futuro, procedimentos mais agressivos. Ela também se preocupa com a imagem que está passando para os seguidores. Eu acho que para quem trabalha com internet isso é muito importante, até porque hoje o que as pessoas querem ver é o nosso natural, são os lugares que frequentamos, o nosso dia a dia. Isso converte muito, não só em números, engajamento, enfim, mas as pessoas se conectam com a verdade. Então, isso também é muito importante na hora de transmitir essa credibilidade, essa confiança para o seguidor. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, sobre beleza, o que é exagero, o que não é, a gente está aqui na clínica do Dr. Bones Gonçalves Jr., também conhecido carinhosamente por seus pacientes como Dr. Colágeno. Ele que é de Iporá e hoje conhecido nacionalmente, é empresário no ramo da beleza, inclusive sócio da Ana Rickman, apresentadora da Record Goiás, e criou o movimento Beleza Despretenciosa, né, doutor? Explica para a gente que movimento é esse. Então, o movimento Beleza Despretenciosa é um grito de liberdade. Ele está muito associado ao Quiet Luxury, que é a beleza silenciosa, onde eu acredito e defendo que nós vamos mudar a forma como o Brasil encara a estética. Em qual sentido? A gente está vendo uma onda de exageros que está passando. E cada vez mais pacientes que foram, que eram a favor do excesso, estão buscando para reverter a desarmonização facial, onde tem como você tirar esses excessos de preenchimento. É a beleza silenciosa, da mesma forma do Quiet Luxury, que tem a ver também com essa questão do luxo silencioso. Não é só uma questão de estética. O exagero pode trazer outras consequências, né? Quais são? Então, a primeira coisa que eu falo, o exagero, muitas das vezes, está escondendo alguma outra deficiência. E quase sempre passa pela falta de autoconhecimento, a falta de identidade. Deus criou a gente para ser o único e, muitas das vezes, a gente esquece isso. E a gente quer padronizar. E brasileiro é uma mistura de raças, etnias. É impossível a gente ter o mesmo padrão. Então, a gente tem que entender isso. Temos que começar a trabalhar a nossa autoestima e eu falo muito isso. Você tem que ter uma boa autoestima para realizar procedimento estético e não o contrário. Entre as referências de beleza natural, está a modelo e apresentadora Ana Rickman, de 43 anos. Hoje, sócia do dermatologista. A Ana, quando eu apresentei para ela essa visão minha da estética, da beleza, ela abraçou na hora, porque é muito do que ela depende. Ela é uma embaixadora da beleza despretenciosa. Você vê que é uma pessoa que soube viver. Eu falo até, se a gente pudesse riscar a palavra envelhecimento do vocabulário e criar uma nova palavra que eu criei, chama vivercimento, é muito sobre isso. Você olha para ela, é uma pessoa linda, sem exagero nenhum. Então, a Ana representa o Beleza Despretenciosa. Eu tinha o projeto. A gente, ela já tinha uma rede de franquias, de clínicas que trabalham com beleza. Então, juntou tudo o que precisava para a gente criar algo incrível. O médico diz que a procura de pacientes pela desarmonização facial tem aumentado consideravelmente e faz algumas orientações para quem busca ter uma pele mais saudável e bonita. A primeira coisa que você tem que cuidar é da sua saúde como um todo. Alimentação, sono, intestino, suplementação. Então, beber água, são coisas tão básicas. Proteger do excesso de sol, que se você cumprir isso, você já tem acesso a essa beleza despretenciosa. E, lógico, que tem procedimentos que você pode e deve realizar. Mas você não deve fazer para as pessoas. Você deve realizar para você, para melhorar a sua autoestima, para reforçar aquilo que você é. Muitas das vezes eu falo isso, meus pacientes. A minha função é despertar uma beleza extraordinária que todo mundo carrega. A estética passa pela estética, mas não fica na estética.